Vem, haja obra no centro antigo de Salvador. Oxe, Pelourinho? Não, rapaz, mais que isso, são 11 bairros, se ligue. É obra pra todo lado, quem faz? O governo do estado. Novas ruas, praças, calçadas. 2 de julho, comércio, Santo Antônio. Vem aí, Rua Chile, Nazaré. Rapaz, a Baixa do Sapateiro tá ficando bonita, né? Você entende disso? De quem, rapaz? De beleza. É obra pra todo lado, quem faz? É o governo do estado. É o governo do estado.